O Sanfoneiro Nos braços desta mulherada Vou molhar a camisa aqui neste salão A loirinha é de Janaúva A mulata é de Catalão A mesquiça é de Tuiutapa E a morena é do Barretão Flor de Goiás e Itumbiá Eu berava a mulher tentação Eu Berlândia, rainha do baile Tem o beijo quente, sabor da paixão Aguenta coração, aguenta que o sanfoneiro é bom no batidão Nos braços desta mulherada Vou molhar a camisa aqui neste salão Se estou em Minas o meu pensamento Cruza a fronteira e vai pra Goiás Mas quando estou no estado de São Paulo O meu coração está em Minas Gerais Só no balanço da paixão goiana Que os meus amores têm partes iguais O bailão está pegando fogo O batidão é lascado Estou querendo mais Aguenta coração, aguenta que o sanfoneiro é bom no batidão Nos braços desta mulherada Vou molhar a camisa aqui neste salão Aguenta coração, aguenta que o sanfoneiro é bom no batidão Nos braços desta mulherada Vou molhar a camisa aqui neste salão Aguenta coração, aguenta que o sanfoneiro é bom no batidão Aguenta coração, aguenta que o sanfoneiro é bom no batidão